E aí, galerinha, tudo bem com vocês, hein? Eu sou o Dinazu, então, galerinha, se inscrevam aí no canal do Dino Feliz, deixa o like aí no vídeo, nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música, o tamborzão, tá rolando, bora lá! Ela tá dançando, ele tá dançando, já tá dançando, é o embalo do meu som, e te me ouvir, quando toca geral, sentir o tamborzão, o tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão, até o chão, o tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão, ao sul do tamborzão, o tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão, até o chão, o tamborzão rolando solto e as minas vão descendo até o chão, Vai descendo, vai, vai, vai descendo, vai Ela tá dançando, ele tá dançando E ela tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca geral sente o tambo Zão, 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 zão E ela desce, quer descer, quer descer Ela quer descer, descer, descer No embalo do som Uh, galerinha, então é isso Deixa o like e se inscreve no canal, valeu e tchau